Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma espécie de teste. Vamos ver qual é que é a maquilhagem que vale mais a pena, se é a mais cara ou a mais barata. Até agora, vocês acham que este lado é o mais caro ou o mais barato? Deixem ficar nos comentários, façam pausa e comentem já o que é que vocês acham que é o lado mais caro. Se o número 1 ou o número 2. Antes de mais nada, eu quero dizer-vos que eu vou estar no New York Fashion Week já este fim de semana e vou dar-vos as notícias todas em primeira mão no meu Instagram e no Facebook do Love The Hair. Por isso passem no canal Love The Hair, ou melhor, no Facebook do Love The Hair, porque eu vou publicar montes de coisas por lá. E pronto. Hoje o tema, já sabem, é maquilhagem cara versus maquilhagem barata e é disso mesmo que nós vamos falar. Antes de mais nada, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ativar as notificações. Sem demoras, vamos lá começar. Vamos então começar pela pele. Eu selecionei uma marca mais cara e uma mais barata. Esta é a da Marc Jacobs, para a marca mais cara. E esta é a da L'Oreal Infallible, 24 horas má. Vamos ver como é que ela se porta na parte de cobertura. Porque é na cobertura que está a diferença. Ou então não. Bem, depois de aplicar uma camada fininha, esta é a cobertura. Vou então agora usar na parte de mais barato esta base da L'Oreal, a Infallible 24 horas mate. E esta custa à volta de 10 euros, enquanto a da Marc Jacobs custa 40 euros. Eu já usei esta da L'Oreal. Eu gostei imenso da cobertura. E ela é desta de sequinha. Temos então a base aplicada. Eu gostei imenso desta da Marc Jacobs. E gostei também bastante desta da L'Oreal. Se vocês estão à procura de uma boa base, com uma boa cobertura, recomendo muito esta da L'Oreal, por um preço mais acessível. Vamos passar agora ao corretor. Eu selecionei este corretor da Nars, para o mais caro. E este corretor da Rimmel, para mais barato. Ele é assim, em formato de puxenaguinha, com este pincel na ponta. Cá está ele. E eu vou aplicar. O já agora é o 60 Natural Beige. Vou aplicar assim. Isto corrige e ilumina ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que este acaba com muito mais rápido do que o da Nars. Já as cores deles são bastante diferentes. Um é muito mais amarelo que o outro. Portanto, honestamente, não sei qual é que acaba por ser o mais natural, digamos. E agora, com esta esponjinha, vou também passar aqui por cima. E agora vamos ver o da Rimmel. Eu não sei se vocês conseguem ver em câmera, mas este da Rimmel é muito mais levezinho e tem menos cobertura do que este da Nars. É o dobro do preço, o da Nars. Portanto, é um bocadinho diferente a textura. Parece que fica na mesma meio encovada aqui e este parece muito mais a direita, sabem? Não sei se vocês notam isso na câmera, se não, mas... Mas pronto. Eles ficam assim ligeiramente diferentes, mas também não é o fim do mundo. Vamos passar para o pó compacto. O pó compacto que eu vou usar dos dois lados, porque eu não tenho um pó compacto caro. Eu uso sempre este Stay Matte da Rimmel e vou usar dos dois lados. Por isso, eu vou aplicar um bocadinho de Stay Matte deste lado. Aqui por baixo das olheiras. Na zona T. Eu acho que este pó tira bastante o excesso de brilho. Portanto, eu gosto muito dele. E é isto. Vou aplicar também um bocadinho, como não usei primer deste lado, um bocadinho aqui na pálvora. E é a única diferença que eu vou fazer de um lado para o outro. Vamos então agora passar às sombras. Eu escolhi duas paletas bastante diferentes. Uma é a Naked 2 e a outra é a Sleek. All Night Long 429. É esta a paleta barata que eu escolhi. Ui! Para este tutorial. E estas são as cores. Esta é a Naked, que eu acho que a maior parte de vocês já conhece também. Cá está ela. Tem toda esta panóplia de cores. Só que uma custa quase 50 euros. E esta da Sleek, eu acho que custa à volta de 12 euros. Se calhar nem isso. Por isso, vamos lá experimentar uma e outra. Eu vou usar para o côncavo esta aqui. E eu vou aplicar aqui no côncavo para dar alguma profundidade ao olho. Ela tem ótima pigmentação, como podem ver. Eu não apliquei imensas camadas. Vou fazer do outro lado para que vocês possam ver. Vou usar este tease no canto externo, como eu fiz aqui. E eu vou fazer como se equivaleça a este. Honestamente, eu sinto que estas paletas têm ótima cobertura. Uma e outra. De um lado. É Naked, que é este. E deste. É Sleek. Agora, para sombra com brilho na maquilhagem mais barata, eu vou selecionar este douradinho aqui de baixo. Vou misturar com um bocadinho deste mais cobre. Uma só passagem. E agora, um bocadinho de pincel normal, para esfumar tudo muito bem. E numa fase inicial, este é o olho com a paleta da Sleek. É assim que está. Vamos agora para a Naked 2 ver a diferença. Vou usar esta cor. Ela tem imensos brilhantes. Vamos ver como é que vai ficar. Uma versus a outra. E com uma camada, é isto que temos até agora. E pronto. Temos então os olhos quase, quase feitos. Eu selecionei também um eyeliner para cada lado, para que nós pudéssemos comparar. Então, este é o eyeliner da NYX, que eu escolhi para o lado mais barato. Oi, está ao contrário. Que é o Super Fat Marker. E este é o que eu escolhi da Lancome, para um mais caro. Este é muito fácil de aplicar, mas eu acho que ele é pouco pigmentado. Só que eu acho que este não faz um eyeliner tão fininho. Este parece que custa um bocadinho mais a fazer. Não sei. Em 2 ou 3 segundos tem o eyeliner feito. Só que este é o acabamento. Não há muito mais coisas a fazer. Honestamente. Na verdade, este eyeliner também já está a acabar, portanto. Mas o outro também está, portanto. Eu acho que vai ser justo para ambos. O bom deste eyeliner é que este eyeliner da Lancome, vocês podem mexê-lo assim, assim. E como é em gel, eu adoro. E é super prático para aplicar no dia a dia. Eu gosto muito dele. Sou fanzaça deste eyeliner da Lancome. E ele faz logo aqui, fininho, no canto interno, como eu gosto. E já fez aqui esta risquinha. Agora desta pontinha vou... Juntar aqui. E depois... E este é então o resultado da Lancome, do eyeliner da Lancome. E este é o resultado do da NYX. Honestamente, eu gosto muito mais do da Lancome do que o da NYX. E prefiro pagar para ter um eyeliner melhor do que este da NYX. Mas eu acho que este da NYX até parece que a pessoa não sabe fazer eyeliner. E que não tem muito jeito. E este, como fica tão pigmentadinho, acaba de ficar diferente deste da NYX. Este parece que é quase sombra. E este parece mesmo eyeliner perfeito como deve ser. Vamos à parte da máscara de pestañas. Eu vou mostrar-vos a da Marc Jacobs e esta da L'Oreal. Esta é a Volume Million Lashes Extra Black. E esta é a da Marc Jacobs. Toda a gente sabe que eu adoro esta da Marc Jacobs. Por isso vamos começar pelo lado barato, que é o da L'Oreal. Que a máscara deve custar à volta de uns 12€. E a da Marc Jacobs custa à volta de 30€. E com uma camada é este o resultado da Volume Million Lashes Extra Black. E agora vamos à da Marc Jacobs. De este lado. Eu aqui sujei-me. Bem, é a primeira vez que eu estou a fazer esta comparação. E é realmente diferente. Esta de lado mais caro para esta de lado mais barato. Embora eu acho que não se note assim tanto na câmera. Agora vou passar ao bronzer. Eu não vou fazer contorno. Porque eu até agora não encontrei um contorno no supermercado que eu vos possa dizer assim. Não, este contorno vale mesmo a pena. Por isso eu vou continuar a testar para que depois vos possa falar. Eu então escolhi este contorno da Too Faced. Ele é o Chocolate Soleil. E mais barato eu encontrei este no supermercado. Que até me esqueci de vos mostrar no meu último vídeo. Que é da Mi. Esta é a marca. Que é a mais barata. Eu nunca usei este. E a cor é o Bronze Eclat 650. Este. É do supermercado. Eu comprei isto no Jumbo. E vou então aplicar deste lado. Assim com este pincelinho. E não tanto com contorno. Mas sim só com mesmo bronzer. Bem, ele é bastante laranjinha. Mas o meu da Too Faced também é laranjinha. E agora do outro lado. Vou usar então o da Too Faced. Vou usar outro pincel. Vou usar este pincel que é igual. Para vocês acharem. Quando estou a fazer batata eu tenho dois. Por isto eu vou usar este. O problema destas câmaras é que a pessoa não consegue ter uma perceção assim tão perfeita das cores. Vou só pôr um bocadinho para ficar mais idêntico. Vamos agora passar ao bronzer. Eu selecionei dois bronzers. Este também é da Too Faced. E este é da Catrice. E vou vos mostrar. Este também tem assim uns brilhantinhos. Este é o caro. Que custa à volta 35€ também. E este custa à volta, não sei, 7€. Talvez nem isso. Eu vou usar a cor do meio. Deste da Too Faced. Vou então aplicar. Da Too Faced. Que estupidez. Da Catrice. Vou aplicar então assim nas minhas bochechas. Só para dar uma vivacidade assim à coisa. Só um bocadinho. E já está. Para finalizar a pele. Vou usar dois iluminadores. Um também é da Catrice. E outro é da Urban Decay. Cá estão eles. Eles são bastante diferentes. Este é o da Urban Decay. E este é da Catrice. Eu não sei os preços. Mas novamente este deve custar à volta de 7€. Talvez nem isso. E este à volta de 30€. Portanto, vamos ver. E basta um bocadinho para fazer a diferença. Não vou pôr muito. Talvez. Talvez. Este da Catrice. Vou usar este pincelinho que também é ótimo. E também adoro este iluminador. Este da maquiagem mais barata é uma coisa que eu adoro. Eu este usei nos festivais de verão este ano. E fica muito giro. Porque o tema era um bocado brilhante. E não sei o quê. E agora aqui no meio eu vou usar este da Catrice. Para pôr aqui um bocadinho no meu nariz. Eu escolhi este também da Marc Jacobs. É um nude super giro. Assim, um nude queimado. Este é o da Maybelline. E este é o da Marc Jacobs. Eles são assim muito idênticos. E eu vou usar metade da Marc Jacobs. Portanto, deste lado. Os batons, honestamente. A pessoa vai retocando um bocadinho mais um que o outro. E acaba por dar um erro. E este é o da Maybelline. Um é ligeiramente mais escuro que o outro. Vou aproximar mais. Vamos ver? E este é o resultado final da maquiagem cara. E da maquiagem barata. Digam nos comentários o que é que vocês mais gostaram. Se de maquiagem barata, se de maquiagem cara. Agora, eu vou aproximar um pouco mais. Só para que vocês possam ver. Esta é a maquiagem cara. E esta é a maquiagem barata. E pronto, malta. Por hoje é tudo. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E já sabem, não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E acima de tudo, ativar as notificações. Amanhã, eu vou voar para Nova York. Por isso, eu vou estar nestes próximos dias em Nova York. Fiquem atentos ao meu Instagram. Porque eu vou postar montes de coisas por lá. E também, I love the hair. É porque eu fui convidada pela Theresa May para ir ao New York Fashion Week. E estou super entusiasmada. E mal posso esperar, por verdade, novidades de Nova York. Malta, neste vídeo temos uma surpresa. Por isso, só quem tem acesso a esta última parte do vídeo é que vai poder participar. Eu vou ver os da Weekend no final deste mês, a Paris. E vou oferecer um bilhete com estadia incluída para uma de vocês. E para participar, vocês apenas têm de ser seus criatores aqui no canal. Fazer like neste vídeo. Seguir a minha playlist no Spotify, a Maria vai lá. Eu vou deixar as regras de participação aqui todas detalhadas na caixa de informação. Por isso, passem por lá. Vejam muito bem o regulamento. Tem que ter mais de 18 anos para participar. E o passatempo termina dia 15 de Fevereiro. Está quase a chegar ao fim. Vou partilhar também no meu Insta Stories. Para que vocês saibam, há zap, que este passatempo está a decorrer. Malta, e é isto. Até já. Música